Essa situação que nós acabamos de noticiar, né? Do Plano São Paulo. Hoje nós estamos, ontem, né? Nós marcamos aí um dia, de certa forma, do alívio, eu acho, de muitos comerciantes, né? Porque foi um tempo muito difícil, né? Se o senhor puder contar um pouquinho pra gente, Sr. Paulo, como que foi pra você e pros seus amigos ali, os pares ali na Campos Salles, enfrentar todas essas restrições que nós tivemos nesse último ano e meio? É, pra você ver que a gente já faz um ano e meio que a gente vem sofrendo, né? E eu acho que não precisava fazer isso com o comerciante. Porque hoje nós, aqui em Itapetininga, eu falo pela nossa cidade, o nosso comércio, ele, a renda do município é 40%, ela sai do comércio. E nós fomos muito judiados, muito castigados, né? Pelas autoridades, eles vinham na Campos Salles, agiam com a gente, como a gente fosse bandido, mandava fechar a porta e se não fechasse, ia multar lá 10 mil, 20 mil, não sei quanto que eles falavam. Então, eu achei que a atitude que eles tomaram não precisava ter sido daquele jeito, né? Que a gente é trabalhador. Nós estamos aí trabalhando, nós estamos gerando emprego. Você vê, no meu caso, muitos comerciantes, o funcionário ficou em casa e a gente pagou ele. Pagou e vai estar descontando até hoje um pouco por mês para não machucar ele. E não tivemos ajuda desse governo que só nos prejudicou. Eu acho que o que ele fez, ele fez muito errado, porque ele prejudicou só o pequeno empresário, porque você ia no supermercado, tinha 300, 400 pessoas em cima da outra, lá, pegando na mercadoria, e esse podia ficar aberto. Um posto de gasolina podia ficar aberto. E só o comércio que não podia, que é onde tinha o menor risco de pegar esse Covid. Você vê agora que o comércio está tudo aberto e se teve 10 pessoas no centro que pegou Covid, foi muito. De certa forma, acho que isso foi uma palavra que muita gente falou aqui, o Quirino, quando esteve aqui, falou, outros comerciantes também, ali, do centro de Tapetininga, que, assim, prejudicar o olhar para o comércio era algo injusto, né? Porque não era um foco, era um lugar que estava seguindo todas as regras e acabava sendo mais prejudicado, né? O senhor vê desse jeito também. É, a gente até, assim, se as pessoas que estavam no poder nos atendessem, pelo menos, para conversar, mas nem isso fazia, fechava as portas e mandava os fiscais lá e fecha e pronto, acabou. Então, eu acho que a atitude que tomaram com os comerciantes, que a gente colabora com o município, a gente arrecada mais de 120 milhões por ano só de imposto do comércio de Tapetininga, a gente gera mais de 5 mil empregos, então, ela não estava prejudicando o patrão, ela estava prejudicando os empregados, porque tem patrão que descontou, eu não descontei, eu estou descontando um pouquinho por sábado, vai ficar dois anos me pagando, mas nem todo mundo tinha condições de fazer isso. Você vai ver, com essa pandemia, teve mais de 3 mil desemprego, né? Se você vai hoje na Campos Salles, tem loja fechada, vai no Calçadão, tem loja fechada, coisa que isso nunca aconteceu em Itapetininga, você tinha um ponto para alugar, tinha 50 pessoas que queriam alugar. Eram pontos bem disputados, né? Hoje você vai lá, esse mês de agosto mesmo, teve dia dos pais, para Campos Salles parece que não existiu. Por quê? Tudo por causa da pandemia, porque o dinheiro acabou, né? O governo está dando essa mixaria, essa esmola aí para as pessoas, eles não conseguem nem comprar um botijão de gás, né? Então, eu acho que deviam ter agido de outra maneira, né? E isso, você fala, Sr. Paulo, a respeito tanto do governo federal, estadual e municipal, você acha que nos três pontos poderiam ter pensado outras maneiras de ajudar a população? Eu acho que o governo federal, ele nunca foi contra, ele sempre quis uma solução, ele sempre falou, a economia não pode parar, as mortes existem, como continuam existindo, só que a economia não podia parar. Agora, o governo do estado e o governo municipal parecia que queria que fechasse tudo mesmo, não sei qual o motivo, né? Porque, se você fizer uma pesquisa hoje no comércio nosso, é o que eu falei, vou repetir, não teve dez casos de Covid lá, né? Que foi constatado. E, até agora, não estou entendendo, eu acho que uma hora a gente vai saber o porquê que tudo isso aconteceu. Porque, a minha loja tem seis balconistas, tudo com máscara, álcool, gel para todo canto, higienização total na loja antes de abrir. E eu, como que você vai pegar um Covid lá dentro? Né? Agora, na rua, você ia para os barros cheios, tudo sem máscara, aí podia. Por que que é contra só o comerciante? Né? Eu, tem caso aí do governador que tinha uma empresa lá em Leisal Paulista, que tinha 1.500 funcionários trabalhando lá sem máscara, sem nada, construindo a potência da fábrica dele? É, no meio da pandemia nós tivemos a final da Libertadores com o público lá no Rio de Janeiro. Sim, se você for aqui em Leisal Paulista, o governador está construindo uma fábrica lá, de chapa lá, não sei o quê, tem mil e poucas pessoas trabalhando na obra dele, tudo sem máscara, daí lá pode. E nós aqui, comerciante, sofrendo, enfrentando essa pandemia, que se soubesse que tem comerciante errado, que não tem dinheiro para pagar seu aluguel, está com seis, sete meses de aluguel atrasado, e o proprietário não tira porque está com dó do rapaz, porque ele sabe o que ele está passando. Então, nessa hora que a gente precisa de apoio, né? E eu penso assim, que se você está governando o município, o povo te elegeu, então ajude o povo, não seja contra ele. E foi o que aconteceu. Ela foi contra todos os comerciantes, foi contra muita coisa aqui na cidade, que nos prejudicou bastante, né? Muito bem. E também, Sr. Paulo, falando um pouquinho a respeito justamente dessa retomada, né? Agora com essa liberação, parece que o mercado está reaquecendo, mas em quanto tempo você acha que vai demorar para Itapetininga retomar o padrão que estava antes de... no começo de 2020 ali, o mercado aquecido? Olha, se você pegar a pandemia até hoje, o comércio perdeu mais de 35% das vendas. Então, isso é um volume muito alto, né? É a sua folha de pagamento, é o seu aluguel, né? Suas despesas. E vai ser difícil isso, vai demorar muito. Eu acredito que vai demorar uns... Se mudar isso, pode ser uns dois anos aí, para você começar a equilibrar a sua empresa. Porque hoje, 35% caiu a venda e as coisas subiram mais 25%. Então, você vê, a balança não está batendo, né? E está prejudicando cada vez mais o comerciante. Muito bem. E também falando um pouquinho agora...